Que o astro Ronaldinho Gaúcho tem fãs em toda parte do mundo não é novidade. E para conhecer o craque alvinegro, um garoto boliviano de 18 anos fez uma loucura. Elion Quintasi veio de La Paz, de ônibus, viagem que durou 5 dias só para ver o ídolo. Nessa sexta, o garoto pôde conhecer Ronaldinho e todo o elenco. Ganhou uma camisa autografada pelo jogador. Até Belo Horizonte, onde está jogando Ronaldinho, no Atlético Mineiro. Viajei muito, muito, 5 dias. E estou aqui com o dia, outros 5 dias. E agora, me disse que me vai dar seu autógrafo, meu dibujo. Depois, um pouco conversar com ele. E irme de casa, desde muito pequitinho. Já mirava o que jogava Ronaldinho, é muito bom. O melhor, o melhor. E o boliviano mostrou que é bom de bola. Para voltar à Bolívia, os jogadores do Atlético compraram uma passagem de avião para o garoto. Eu estava de manhã, umas 8 horas, eu estava aqui. Daí o porteiro veio me falar que tinha um menino que dormiu aí na frente, que queria um autógrafo do Ronaldo. E aí, eu mandei ele entrar para conhecê-lo. Daí, eu conversei com ele. Ele me contou quanto tempo ele veio e buscava o autógrafo. E eu conversei sobre a mãe e o pai, que não sabem que ele está aqui. Depois tem que telefonar para lá, porque é um menino. E tem 18 anos e o sonho dele é jogar futebol. Daí, eu joguei uma bola para ele para saber o que ele faz com a bola. Nossa! Então, aí, esperei e pus ele junto. Quando os jogadores chegaram, reuni ele no meio dos jogadores. Ele trabalhou um pouquinho com a bola. Ganhou uma camisa autografada pelo Ronaldo, que é o grande ídolo dele. E ganhou ainda uma passagem de volta para casa, né? Que volta para casa, que a família fique sabendo que ele está bem. Porque ele dormindo aí embaixo da ponte, segundo ele falou, é perigoso. Então, a gente fez essa boa ação aí para que ele vá para casa.